Olha aqui agora e receba a igreja o milagre, Deus vai fazer milagres até agora. Só o poder de Deus faz isso. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e a paz. A paz a todos os católicos, espíritas, evangélicos, você que tem ou não religião. A paz a você que nos assiste a esse programa da sua casa, do seu trabalho ou até mesmo de um hospital. Quero falar para você que o nosso objetivo não é levar para você mais uma religião, mais uma igreja ou que você mude dela da sua para esta. Não. Nosso objetivo é mostrar para você a palavra de Deus. O Deus que criou os céus, criou a terra e quando estava um caos sobre toda a terra, sem forma, vazia e com trevas, Ele desce aqui e Ele decide reconstruir. E a primeira coisa que Ele fala é, haja luz e a luz acontecerá na sua vida. Também assim como aconteceu no momento em que Ele disse, haja luz e houve luz. Então a luz de Deus vai brilhar em você. Esse é o nosso objetivo, fazer com que a luz do Senhor brilhe na sua vida, brilhe nos seus caminhos, brilhe na sua casa. Quero que você prepare um copo com água. Daqui a pouquinho estaremos orando em favor de todos. Especialmente também você que está nos acompanhando no Hospital São João Batista e o Hospital HPM. Estaremos fazendo uma oração especial por vocês. Sabe que Deus está te visitando hoje e lhe curando, lhe restaurando a saúde. Antes, porém, vamos de milagres que provam que Deus está aqui, que corroboram com tudo o que falamos aqui. São os milagres, porque contra fatos não existem argumentos. Está entrando no ar o programa O Poder Sobrenatural da Fé. Bom dia, Paz. Bom dia, Paz. Qual o nome da senhora? Luísa. A senhora mora onde? Eu moro na Nova Holanda. Qual foi o milagre, dona Luísa? Olha, o milagre é que a garrafinha da água que eu levei, eu joguei na frente de uma outra casa que eu tenho, que eu queria ou vender ou fazer troca. Agora, a casa que eu estou morando, o proprietário que está querendo trocar comigo. Estão toda hora na minha porta querendo ver logo a casa para trocar. A senhora queria essa casa? Eu queria trocar outra casa, que eu moro de aluguel. Aí, o proprietário dessa casa que eu moro, eles estão louquinhos para trocar comigo. Essa casa que eu moro, na outra que eu joguei a água. Olha aí, vai ter gente jogando água na casa agora dos outros. É ou não é, pessoal? Ela jogou a água lá e o negócio funcionou, não é, filha? Em nome de Jesus. Quando eu cheguei para receber o aluguel, enquanto o moço foi lá pegar o dinheiro, aí eu peguei a garrafinha d'água, destampei e joguei assim na frente da casa toda. Na frente, no portão, mas dentro de casa. Eu falei, Senhor, eu quero trocar essa casa ou vender. E aí? E funcionou, em nome de Jesus. Glorifico o nosso Deus. Diga glória a Deus, filha. Glória a Deus. Amém. A paz, meu irmão. Bom dia. Bom dia. O seu nome? Marcos. Mora onde? Mora aqui no centro. Qual foi o milagre, Marcos? Então, semana passada, o senhor fez o propósito desse do dízimo, do pãozinho, de 50 reais. Eu peguei, não tinha nada previsto para receber, entendeu? Deus me abençoou com o dobro do propósito que eu peguei, entendeu? Olha aí, está vendo? Eu falei que essa semana nós profetizamos que Deus ia preparar uma mesa no deserto. Uma mesa farta. Amém, pessoal? Daqui a pouco a gente vai servir para você também aqui. E Deus iria suprir as suas necessidades. Ele creu na profecia. Ele creu na pregação. E nós falamos, no mínimo, um dízimo de 50 reais. No mínimo. Nem que a pessoa pegasse uma semente, colocasse. E Deus deu para ele o dobro. Está feliz? Muito feliz. Vale a pena crer na profecia? Positivo. Quem fez esse milagre? Jesus. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Glorifico o nome de Jesus. Vem cá, senhora. Bom dia, pais. Bom dia. Qual o nome da senhora? Esmeraldino. A senhora mora onde? Eu moro aqui do lado da igreja. É? É a senhora que fica botando esse louvor alto aqui do lado, né? Não. À noite? Não, ali também. Ah, tem uma igreja ali, né? Qual foi o milagre? O milagre é que eu estava sentindo muita dor aqui da hernia. Aí eu falei com o senhor, eu não aceito. E tomando a água, que eu não aceitava essa derrota na minha vida. Aí quando foi de ontem para cá, pronto, a dor sumiu. Tomou água? Tomei, todos no dia eu tomo. E também, aí estava com problema no útero, que tem que arrancar o útero fora. Aí quando foi dia 17, eu fui no Ciro e João, né? Fazer uma avaliação para operar. Aí ele falou, senhora, não precisa de tirar o útero fora, não. Vou escrever aqui, leva para ir lá para o 0800 para ver o que eles vão arrumar. Aí amanhã também eu tenho que fazer o exame de sonografia para ver. Aí eu estou curado. Olha aí, gente. Vem cá. É forte demais isso, hein? Já estava certo para retirar o útero. Já estava certo para retirar o útero. Mas ela fazendo o uso da água. Cadê a sua garrafinha? Preste uma garrafinha dessa aqui, filha. Me preste aqui para o bispo, por favor. A minha não está aqui? Bebendo água todo dia? Todo dia. Todo dia? Todo dia. E a senhora foi lá para o médico para ver que dia que ele ia tirar o útero da senhora? É, para fazer avaliação. Foi lá em Trapiche. Aí ele falou, senhora, não vai ser preciso, não. A senhora vai fazer os exames, se tiver algum nozinho que estava cheio de tipo birroguinha, que ele falou lá, uma coisa. E tinha que tirar. Ele falou, não vai ser preciso, não. A senhora pode levar o exame outra vez para o 0800, para levar a senhora a fazer outros exames que não vai ser preciso. Glorifica o nome do nosso Deus. A igreja diga glória a Deus. É forte demais o que acontece aqui. Está emocionada, não é, irmão? É, muito emocionada, porque é muita bênção que eu tenho recebido. Está chorando, não é, filha? Pode chorar. É, também. Depois de uma notícia dessa, né? Quem fez esse milagre? Só Jesus. Só Ele que pode salvar a gente. E curar, né? Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Dá um abraço aqui no bispo. Glorifica. Aí você vê, né? Mais uma vez se cumpre o que Jesus disse. Que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E quem sabe você chegou aqui hoje assim, com problemas que para você e para todos que conhecem é impossível. Mas hoje Deus vai fazer isso acontecer na sua vida. Quem que é esse da foto aí? Eu aqui, apóstolo. Meu pai. Que coisa, hein? O homem, o senhor está da minha cor lá. Pois é, apóstolo. Eu cheguei mal. O senhor está bem queimadinho lá. O pior que é, apóstolo. 10% de vida só, apóstolo. Só 10% de vida. Como é que é? 10% de vida. Jesus. E eu sei lá de que lugar que era, porque eu estava lá embaixo lá. Esse dia ele estava no TI, apóstolo. Daí ele estava só com 10% de vida. Aonde eu vou, as pessoas perguntam, apóstolo. E os ciganos? Eu nunca vi tantos ciganos que eu vejo na sua igreja. Eu falo, olha, pensa num povo de fé, é o povo cigano. Ô apóstolo. Ô apóstolo. Eu tinha pontada de comunia, fizemos a comunidade e a HN1. Tinha o quê? O HN1, a gripe agüe na HN1. E mais o quê? Fizemos? Pormonário. E o pormão meu estava queimado inteirinho, tentando fumar. Você estava morto. 10% de vida. 10% não tinha nada, não, hein? Não tinha nada, mas eu cheguei até Curitiba, indo no Angelino Carão. Fiquei 17 dias no TI, mais uns 13 dias internado e mais uns 40 dias de idade. Por que você está vivo inteiro assim? Porque Jesus que quer, não é? É. Eita, Deus. Saiu a causa de 167 mil. Corta todos os microfones, larga só o que eu estou entrevistando, por favor. Eu aposto. E tem mais uma coisa que eu vou falar para ti. E Deus foi poderoso na minha vida também. Deus me deu uma caminhonete nova, zerinha para minha filha. Me deu outra caminhonete para mim. Me deu um terreno para mim também, que eu dei para o meu neto, graças a bom Deus. E me deu mais um pouco de dinheiro, me trazendo a tua abutruça aqui para ti, 50 mil reais. Você está... O bispo já, seu bispo, Alex, mandou você vender a sua casa para dar na igreja? Não, não, não. Foi eu mesmo que eu estava... O bispo Amauri mandou você sacrificar seu carro? Não, isso faz três anos que eu já tenho para te dar isso aí para ti. O apóstolo mandou você sacrificar o seu terreno? Não, 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 não. Tirar o dinheiro das compras? Não, não, não. Eu quero dar de livre vontade. Alguém falou para você dar esses 50 mil? Não, foi Jesus que me tocou no meu coração para dar na obra de vocês. O apóstolo, nós somos dizimistas, fieles. Está vendo? O apóstolo. Você está vendo? Jesus me deu a vida de volta. Eu estou vendo. O teu Deus é a tua vida que me deu a minha vida. E não tem preço isso, né? E você não tem preço que pague. Você está vendo, igreja? O apóstolo. Espera aí, espera, deixa eu falar um pouquinho, cigarrão. Eu estou sem voz, não quero falar. Eu posso falar... O povo fala assim, esse Valdemiro fala tanto que mesmo sem voz, ele quer falar. Eu gosto de falar. Ô apóstolo. Que coisa linda. O cigarrão, eu sabia da sua situação. Porque me foi passada a sua situação, quando você estava daquele jeito ali. Sim, apóstolo. Você deve saber disso aí. Não é verdade, filho? Eu nem sabia. O apóstolo botou a mão em cima da foto dele, aquele domingo que eu vim. Exato. Era para mim vir na sexta-feira, só que não deu para nós reunir a família inteira. Não deu para nós vir naquele dia. Ô pastor, por favor, assim, ó. E daí agora... Faz igual o daqui, dá uma olhada como é que está aqui botando. Aí domingo passado, apóstolo, nós viemos, subimos aqui com o bispo Amorim, com o bispo Alex. E hoje voltemos de novo para glorificar o nome de Jesus, porque aqui existe um Deus na tua obra, apóstolo. Existe, cara. Que o cigano aqui vem, porque aqui tem milagre, que prospera, que cura. Aqui é Deus único, Deus tudo poderoso, apóstolo. É o Deus que está na nossa vida. Ele apresentou a foto e falou, olha a situação do meu pai. É tio meu, apóstolo. Tio. Olha lá a situação. Olha a situação. Passou na imposição de mãos, apresentou. O homem estava com 10% de vida. Aquilo lá é a toalhinha em cima dele, é? É, apóstolo. Ué, tiraram a foto da minha mão em cima da foto dele? Olha lá, apóstolo. Aquilo lá é a minha mão? Está lá, a prova está aí, apóstolo. Como Deus está na tua vida, cura as pessoas, apóstolo. É? É. Você acredita nisso? Eu acredito, apóstolo. Você tem a prova em casa, né? Tem a prova aqui, apóstolo. E muito mais. Ah, para a TV, como é que tem a prova, para todo mundo acreditar. E esse sorriso dourado seu? Esse é meu. Tive o microfone para mostrar o sorriso dele, irmão. Ô, apóstolo. Dá um sorriso aí, cigano. Nananana, nananana, nananana. Ô, apóstolo. Olha lá, a cigana, sorriso da cigana. Viu, apóstolo? O meu sogro curou agora, apóstolo, da dor nas pernas agora. E tu sabe o que vai, que me diz para mim? Seu sogro? É? Quem que é o seu sogro? Cadê? Tá lá, curou agora, apóstolo. Olha! Pergunta para ele quantos anos ele tinha essas dores nas pernas. Não tem mais nada, graças a Deus. Mas foi curado também? Ih, rapaz. Quatro anos eu fiquei com dor. Hã? Quatro anos eu fiquei, sofri com dor nas pernas. Acabou? Terminou. Você é sogro dele? É, pô. O crau desse? Boca Rica? É Boca Rica o nome dele? Ah, é Boca Rica por causa do ouro, né? Ah, esse povo. Ô, apóstolo. Esse povo. Ô, apóstolo. Oi, filhinho. Eu sou sobrinho de todos eles aqui. Você? Tio, tio. Meu sobrinho. Tudo eles são meus sobrinhos. Ah, você é tio deles? Sou tio deles. Tudo eles são meus sobrinhos. Ah. O médico me determinou que eu ia usar aquele oxigênio para o resto da minha vida. Como é que é? Que eu ia usar o oxigênio para o resto da minha vida. O médico falou? É, eu não aceitei. O oxigênio? É. Ah, no balão? É. Que eu ia usar para o resto da minha vida. Tem foto ali? Ô, mostrou a foto? Você estava no balão, então. Não, é o oxigênio mesmo. Ele ficava 24 horas após com a máquina. E daí, se ele quisesse fazer necessidade de alguma coisa, ele tinha que ir com oxigênio aquele galão. Para nós trazê-lo aqui um dia, nós tivemos que trazê-lo com quatro galão. Hoje nós trouxemos ele sem nada. Nem na bolização não faz, nem nada mais. Aquele dia ele chegou de cadeira de roda, hoje ele chegou andando e está aqui de em pé. A prova aqui, ó. A prova viva, após. Deus é poderoso. Deus é poderoso, né, após. Eu falei para os bispos aquele dia. Eu não vim pedir o milagre. Eu não vim pedir o milagre. O cigano chora também? Eu já vim contar. Chora, após. Ah, cigano chora? Chora, após. Achei que não chorava não, após. Chora, após. Eu ia botar dentro de ouro, entendeu? Boto? Só dois. Mas eu falei, mas eu choro muito, cigano não chora? Chora também, após. Chora também, né? Chora. Quero um abraço teu, após. É claro. É tudo nós, após. Tem uma também que quero falar para ti, ó. Pode falar. Eu tenho um sobrinho da minha esposa. Ele foi casado com uma mulher, tá? E era mulher dele. Foi casado com uma mulher e veio bem, então, hein? Aí o que acontece? A própria menina colocou ele na cadeira, ele está fechado na cadeira, sem ele deve nada. Eu quero trepinar uma bênção para ele também. Pode ficar casado com uma mulher. Eu tenho que casar com uma mulher mesmo, hein? Eu quero compartilhar com você uma mensagem aqui no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 22, que fala a respeito, Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que, em um daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles, perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, Quem é este que até as ondas repreendem e lhe obedecem? Veja que, em um daqueles dias, talvez você esteja vivendo em um daqueles dias, dias de difíceis, dias de trevas, dias de doença, dias de dores, dias de dificuldades, mas você não sabe o que fazer. O Senhor Jesus entra num barco, acompanhando os seus discípulos, e disse, passemos para outra margem. Essa é a vontade de Deus, que você saia dessa margem e vá para outra. Que margem é essa? Talvez você esteja à margem de uma vida de saúde, enfim, você tem que estar doente. De uma vida de paz, você tem muitas brigas dentro de casa. De uma vida de equilíbrio, você tem perdido a paz interior. De uma vida, a margem de uma vida de harmonia familiar. Os vícios tomam conta da sua casa. mas Deus quer que você passe para uma outra margem. Aonde há segurança, a saúde, a paz interior, aonde há harmonia familiar, uma margem onde há uma vida diferente. sabe, você pode escrever os capítulos mais belos da sua vida nos momentos mais difíceis da sua história. Embora você talvez esteja pensando o que é o fim, mas esse pode ser o início ou o recomeço de uma vida nova. Quando eles entraram no barco, vem uma tempestade. E quantas pessoas nesse momento me assistem e têm vivido uma tempestade em sua vida. Descobriram que estão desenganadas pela medicina, estão com dores insuportáveis, vivendo problemas dentro da sua casa, os filhos nas drogas, perderam tudo o que tinham e não sabem o que fazer. A margem, além disso, uma tempestade. E você não sabe se vai conseguir atravessar, porque o seu barquinho, o barquinho da sua vida está quase indo a pique, afundando. Mas Jesus estava no barco com os discípulos. E quando eles os acordaram, o Senhor repreendeu a tempestade. repreendeu as ondas. E na mesma hora, o vento cessou, as ondas cessaram, a tempestade cessou e veio a bonança, veio a calmaria e eles conseguiram atravessar o outro lado. Assim também, se você deixar Deus entrar no barco da sua vida, pode ter certeza que nenhuma tempestade, seja ela a mais forte que tiver, a maior que for, vai conseguir fazer a sua vida ser afundada. Haverá bonança, haverá tranquilidade, haverá paz. e a sua vida vai ser diferente. Por isso que eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que nesse momento tem vivido tempestades terríveis em sua vida, momentos dificílimos. você faz tratamento de quimioterapia e radioterapia, você sofre com dores nos ossos, você vive mais no médico do que em casa, ou tem um familiar em estado terminal com câncer, com o vírus do HIV, ou quem sabe respirando por meio de aparelhos na UTI, no CTI de um hospital. Você que me acompanha agora do hospital São João Batista, do hospital HPM, está aí, sem previsão de alta. você que me acompanha da sua casa, da sua empresa, ou você parou em uma padaria agora, em um restaurante, onde está sintonizado o nosso programa, está sofrendo desesperado. Sabe que Deus pode e tem a condição e a autoridade para fazer estas tempestades que têm assolado a sua vida e feito com que ela quase venha a pique, cessarem. Se você der um crédito e buscar a esse Deus, a Bíblia fala que Ele vai despertar em teu favor, como Jesus despertou e repreendeu aquela tempestade. Terça-feira, nós realizamos a terça-feira do milagre urgente do poder de Deus. Na nossa sede em Macaé, clamamos a Deus por todas as pessoas que desejam o milagre urgente. em três grandes concentrações. Às oito horas da manhã, às quinze e também às dezenove e trinta, às sete e meia da noite. E você é o nosso convidado todo especial, independente se é de outro ministério, se é católico, se é espírita, não importa o rótulo, não importa a denominação, o que importa é a tua vida e o que importa é fazer com que essa tempestade cesse. Terça-feira agora, eu quero clamar por você, quero poder te ajudar, quero poder interceder a Deus por você, mas assim só poderei fazer se você estiver conosco aqui. Na terça-feira do milagre urgente do poder de Deus, aqui na nossa sede, na rua Teixeira de Gouveia, 1.254 no coração da cidade de Macaé, nós temos um amplo estacionamento que vai abrigar com toda a segurança, comodidade, é coberto o seu carro, se você vem de carro, se você vem de ônibus, venha de longe, venha de perto, as linhas de ônibus param próximo aqui, a sede, e eu tenho certeza que ao colocar os seus pés aqui, essa tempestade vai cessar. Mais uma vez o endereço, rua Teixeira de Gouveia, 1.254, às 8 da manhã, às 3 da tarde, e às 7 da noite, na terça-feira do milagre urgente. Vou chamar mais um bloco, e logo em seguida, eu volto com a oração em favor de todos. Igreja Mundial do Poder de Deus, a mão de Deus está aqui. Graças a Deus, a paz, estão me seguindo com o programa O Poder Sobrenatural da Fé, que tem a gentileza da Igreja Mundial do Poder de Deus. E você que me assiste nesse instante, esse amigo que vos fala, Pastor Maio com Roberto, você que se encontra agora em um leitor de dor, num hospital, em uma clínica, em sua casa, ou de repente até num presídio, e me assiste nesse momento, e precisa de uma resposta de Deus, precisa de um milagre de Deus. e não é por acaso que você sintonizou agora nessa emissora, nesse programa, e eu quero chamar a sua atenção, você que nos assiste, tanto de perto como de longe, para estar conosco, você que é de Rio das Ostras, esse nosso endereço é na Rua das Acácias, número 29, mais próximo ali ao Centro Cidadania de Rio das Ostras. Esteja conosco nessa terça-feira agora, às oito da manhã, às três da tarde, como também às dezenove horas e trinta minutos. E todas as pessoas que têm pisado nessa terça-feira, do milagre urgente, do poder de Deus, ela tem tomado posse de uma toalhinha. Toalhinha essa que nós temos visto nesta obra, que pessoas receberam o milagre, pessoas tomaram posse dessa toalhinha, e alcançaram livramentos, alcançaram proteção, e nessa terça-feira agora, quando você pisar a planta dos pés em um dos nossos templos da Igreja Mundial do Poder de Deus, você vai tomar posse dessa toalhinha. Toalhinha essa que você vai levar para o enfermo, para um familiar que está doente, e quando você fizer uso dessa toalhinha, o milagre urgente vai acontecer na sua vida. O milagre urgente vai acontecer na vida daquele familiar que você precisa. O que necessita é você se dispor, sair de onde você está, e tomar uma atitude. Você de Rio das Ostras, esteja conosco, na Rua das Acácias, número 29, próximo ao Centro Cidadania. Atenção, Rio das Ostras. E você que nos assiste de Macaé, aqui dos bairros adjacentes, vizinhos, esteja com o nosso bispo, Carlos de Paulo, que tem estado todas as terças-feiras na Rua Teixeira de Gouveia, 1254, tanto às 8 da manhã, como também às 3 da tarde, como também às 19 horas e 30 minutos. Eu gostaria de chamar agora um bloco, uma bateria de milagres. Você vai ver o que acontece quando a pessoa toma uma atitude de sair de onde ela está, não olhe para as dificuldades, ela não olha para as dificuldades, não olha para os problemas, mas ela toma uma atitude de vir buscar a Deus. É isso que acontece. Nós vamos a seguir agora uma bateria de milagres e logo vamos retornar lendo uma palavra abençoada ao seu coração. Oi, filhinho, seu nome? François Apóstolo. Não sei se você lembra de mim. É claro que eu lembro. François. É francês o nome? Quem é francês dessa família? Ninguém, ninguém. Você não fala francês, não? Não, não. Hein? Não. É minha sogra que pôs o nome do meu pai. A sogra? É. Posso? François França Franco Júnior. É. Como é que é? François França Franco Júnior. Três Fs. É tudo com F. Só o J. É. Só o Júnior, né? Filhinho. Eu, há cinco anos atrás, estava desempregado. Acho que eu te contei da outra vez, tinha parado de jogar futebol. E aí a minha mãe pegou o carnezinho, na época eu nem dava dízimo, nada, aí eu consegui um emprego através do carnezinho, um emprego abençoado. Tive várias promoções, e eu vim contar para o senhor o ano passado, um ano e pouquinho atrás, sobre isso. E aí o senhor profetizou dizendo que a ideia é muito mais longe. E agora, daqui a 20 dias, eu estou indo para Londres, eu estou assumindo uma posição de gerente global da empresa, e um cargo mundial. Olha! Eu gostei de jeito que você falou, que mundial, internacional, universal, é tudo a mesma coisa, mas você falou mundial. Eu falei mundial. Tem gente que fala, hoje eu estou operando a nível internacional. Mas ele falou mundial. Pode ser comissionado e não tenha gostado do UR, mas... E tem uns que chegam... Hoje eu aposto, é universal. Mas ele falou o quê? Hoje é mundial. Que coisa bonita. Eu lembro de você, rapaz. E aí... Deus abriu as portas, né, filhinha? Abriu as portas, e assim, para mim é um remédio me alimentar. Todo domingo eu estou aqui, eu dou o dízimo, seja de mil, de cem, qualquer que seja o valor. E Deus te dá, você separa tudo. Eu separo, eu aprendi a amar muito a Deus, de uma forma de que eu acho... Eu não sou nada, as pessoas falam assim, em cinco anos, você chegou muito longe. Eu falo, eu não, Deus me abençoa, eu só sou esforçado, acordo cedo e trabalho, o resto Deus me dá, eu não sou nada. Então é isso, eu aprendi com o senhor. Eita Deus! Vem cá, vem cá! François! Tá vendo? Que bênção! Eu lembro dessa família. Glória a Deus, né? É bonito isso. Porque tem tanta crise por aí, e quando é fiel... Uai, zero atacante ou zagueiro? Rapaz, não é fácil, cara de cabeça de você, não. Qualquer hora, qualquer hora, se vier por aí, você vai jogando no meu time aqui. Nós vamos pegar o time do Bispo Maurinho. É porque lá, o juiz é dele, bandeirinha, até o hábito de vídeo, lá agora, no time dele, lá no parque... Até o hábito de vídeo, ele leva a televisão dele, as câmeras dele. Aí complica, aí como é que vai ganhar? Aí falaram pra mim, aposta, eu tenho que ir lá pra bater o time do Bispo Maurinho. Eu vou levar a minha equipe aqui da televisão, o hábito de vídeo vai ser a Bispa. Pô, vocês estão rindo de quê? Ela entende, a Bispa entende? A Bispa vai ser o hábito de vídeo, entendeu? Aí, quando a coisa ficar feia, o juiz faz assim, ó. O François joga bola. Rapaz, ó, é a altura do homem. Quero ver passar. Aí o, o Bispo Maurinho faz o time, vai lá e ganha, aí vem falar pra mim, só que eu não tô, né? Porque quando eu jogava mesmo pra ganhar era difícil. O hábito de vídeo era meu, entendeu? Não, eu ia atacando, mas o hábito de vídeo era meu. Então eu falo, meu filho, você viu o quê? Entendeu? Tem um milagre dessa e desse também, que não acreditava em nada, acreditava em Deus, em Deus assim, em Deus lá e eu aqui, você entendeu? Verdade? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Hoje, você crê no Deus vivo. Com certeza. Com certeza, mudou muito. Ele é gerente de onde? Na General Motors, do Brasil. Sabe o que aconteceu na GM? A esposa foi sequestrada por dentro de um shopping, há oito anos atrás, e ela andou com quatro marginais no carro, não puseram a mão nela e ela falava sentadinha assim, glória a Deus, glória a Deus. O menino fez pra ela, você é evangélica? Ela falou, sou. E continuou no glória a Deus. Ele fez, a gente não vai fazer nada com você. Ah, é? É, eu passei quatro horas na mão de quatro homens, eu tinha que buscar minha filha na escola na época, e eles não fizeram nada comigo, eu só falava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu sou um Deus tão vivo, que o apóstolo me ensinou, mas não é possível, que eles vão fazer alguma coisa comigo, eu não quero nada, eu só quero sair daqui viva, meu pai. E eu pedia pra Deus, nem pra ele, nem pra minha sogra, que vivia ligando pra mim, e pra ligar, que elas iam ficar desesperadas, eu pedia a Deus, protege. Ele falava assim, você tá esperando, você tem alguém te esperando? Eu falei, tem, tem alguém te esperando, a minha filha. Ele, assim, então, vamos entrar na tua casa pra pegar. Eu falei, não, não vai, e eu rezando, eu pedindo, glória a Deus, glória a Deus. Um dos milhares, ele falou assim pra mim, você é cristão? Eu falei assim, sim, sou evangélica, eu sigo uma igreja. Aí ele, assim, pra mim, você, eu falei assim, fica tranquilo, a gente não vai fazer nada com você. Eu falei assim, glória a Deus. Ele falou assim, a gente não tá fazendo isso porque a gente quer, porque a gente precisa. Eu falei, não, Deus vai abrir os teus caminhos, meu filho, você não vai precisar fazer mais isso. E continuei glorificando, eles me soltaram no meio de uma favela, eu encontrei um casal, arrumando as coisas pra trabalhar no dia seguinte, e nada aconteceu comigo, apóstolo. Eu só pedi pra pessoa, por favor, deixa eu fazer um telefonema. Só isso. Eu ajoelhei e agradeci a Deus que nada tinha acontecido comigo e que eu tava ali salva. É isso. Como é que é? Depois disso, ele começou a dar o dízimo, porque nem o dízimo ele dava, porque Deus tava longe dele. Ele não conhecia, conhecia pouco, né? Não, mas conhecia pouco, porque foi criado, vem do Deus, porque eu sempre fui muito, muito fervorosa. Então, ele realmente, mas aí, pois é, mas aí, deixa eu te explicar uma coisa pra você. As pessoas não entendem, a maioria aqui, já conhecia. Só que conhecia, mais de, de ouvir. Jacó falou, eu, eu te conhecia só de ouvir. Aliás, Jó falou, perdão. Jó falou, eu te conhecia só de ouvir. Aqui, é o evangelho do vem e vê. Me perdoe falar isso, porque, é fácil pro líder da igreja falar isso. Mas é o evangelho do vem e vê. Eu levo pancadas dia, dia e noite. E ciladas. E tentam de tudo pra acabar com essa obra. Agora, vocês conhecem, vocês passaram comigo, a situação aqui desse prédio. Não é verdade? E aí, dá uma olhada aí. Então, o evangelho do vem e vê, é aquilo que o Felipe falou pro Natanael. Encontrei Jesus, eu falei, mas de Nazaré saiu alguma coisa boa? Ele falou, vem e vê. Você vem e vê. Aí, quando ele, é, aí, olha só. Eu lembrei do, lá em Pernambuco, o ladrão, dois ladrões, ladrões, assaltantes, assaltaram uma mulher, pegaram o relógio, uma joia dela, o relógio, pegaram o dinheiro e quando abriram a bolsa dela pequena, lá dentro tinha um envelope do dízimo. Aí o ladrão olhou e falou, você é crente? Ela falou, sou, você é dessa igreja aí? Mundial? Daquele negão lá do chapéu? O bandido falou, ela falou, sim, eu estou indo pra lá. Aí ele falou pro outro, põe um relógio no braço dela, põe o dinheiro na bolsa dela, vai lá e reza por nós, porque a minha mãe vai lá, o ladrão falou. Esse ladrão já deve estar por aí também, deve estar de obreira agora, né? Rapaz, que bênção! Fala aí! A minha professora... O seu nome? Ana. Leia Valdemiro, muito prazer. Minha professora de artes, um dia chegou na sala, pedindo pra gente orar pro pai dela, que tava com um problema na cabeça, que paralisava todos os membros do corpo. Aí eu falei assim, Prô, eu não consigo rezar agora, mas eu consigo dar uma toalhinha pra você, que na minha igreja a gente coloca em cima das pessoas, e Deus dá a cura. Aí a professora, então eu vou pôr hoje em cima dele. Eu falei, tá bom. Dois, três dias depois, eu perguntei pra ela, ela disse assim, ah, meu pai já tá em casa. Aí esses dias eu cheguei, perguntei pra ela, e agora, como tá seu pai? Ela tá se locomovendo bem, e já tá conseguindo se locomover. Tava na UTI. Onde? Tava na UTI. Rapaz, olha que coisa linda a igreja. Que coisa linda. Eita, Deus. Quem tem sido abençoado, quem tem milagre hoje pra contar, procura o pastor Igor aqui, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Jesus. Qual o nome da senhora? Silvana. A senhora mora aonde? Silvana Bitiba. Vira pra cá, por favor, querida. Qual foi o milagre? Eu tava com a dor aqui, eu sentindo muita dor aqui na mama. Aí eu fui marcar o médico, o médico falou pra mim, procurar ginecologia, caminhamento. Entendeu? Aí ele falou assim, aí ele pegou e falou assim, você vai marcar amanhã, segunda-feira, na Lagomar. Entendeu? Pra você tirar essa dor. Tava com dor? Dor. E agora? E agora passou. Sumiu a dor? Sumiu, graças a Deus. Pode fazer o exame, que não vai constar nada. Glorifica bem forte o nosso Deus. Vem cá, filhinha. Vem cá, querida. Vem cá. Quem curou a senhora? Foi Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bem forte, igreja. Amém. A paz do Senhor, minha irmã? A paz. Qual o nome da senhora? Cristiane. A senhora mora aonde? Alto dos Cajuelos. Qual foi o milagre? Eu tava com a forte dor do lado esquerdo na cabeça. E para a honra e a glória do Senhor Jesus passou. Sumiu a dor? Sumiu. Quem curou? Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bem forte, igreja. A paz do Senhor. A paz, irmão. A paz. Tá emocionado? Um pouco. Como é o seu nome? Antônio. Vamos passinho pra frente, senhor Antônio, por causa da microfonia? O senhor mora aonde? Moro aqui em Piracema, ali na minha vida. Qual foi o milagre que aconteceu na sua vida? Eu já, uma semana, já, com uma dor na coluna. De repente, tava dormindo. E acordei de madrugada já sentindo uma dor na coluna lombar aqui. Eu falei pra mulher que tava ruim. E fui trabalhar assim mesmo. Semana toda eu trabalhando. E quarta-feira eu fui no médico. Bati uma radiografia. É, uma ressonância. E ficou, deu pegar esses exames agora, quinta-feira que vem. E o nome de Jesus, eu acredito que hoje eu fui curado. Tá sentindo mais nada? Não. Quanto tempo o senhor tá vindo aqui? Eu já frequento já há bastante tempo na igreja. Só que é a primeira vez que eu tô vindo aqui nessa, aqui na central. Eu sempre ia lá, ou ali no aeroporto, que eu sempre vou com a mulher lá no aeroporto. Colocou os pés aqui pela primeira vez? Primeira vez aqui. E foi curado? E fui curado. O que o senhor não podia fazer agora? Aí, gente, ó. O que Jesus merece? Glorifica bem forte o nosso Deus. Vem pra cá. Você que tá do outro lado aí, ó. Ó. Acompanhando essa programação. E também está com dores. Talvez você já foi em muitos lugares. Eu não tô dizendo que o lugar que você tá não tem Deus. Tem. Mas aqui, além de ter Deus, tem o poder de Deus. O poder de Deus vai tocar na sua vida. Saia de onde você estiver. Saia de onde você estiver. De perto, de longe. Você católico, espírito, evangélico. Não importa. Aqui, ó. Ele colocou os pés aqui na sede a primeira vez. E Deus tocou na vida dele. Vai tocar na sua. Como está tocando na sua vida também, gente. Quem lhe curou, gente? Quem lhe curou, meu irmão? Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bem forte pra Jesus. Dá um abraço aqui, ó. Leva mais milagres. Senta um instantinho, igreja, por favor. Meu Deus. Esse bebê lindo aí tava morrendo. Tava, após. Dentro da minha barriga ela tava morrendo. Meu pai. Ela deu três paradas cardíacas dentro da minha barriga, após. O médico falou isso aí? O médico falou que ia tentar salvar a minha vida. Porque a dela já não tinha mais jeito. É? Meu pai. Ah, mas pelo jeito ela tá aí, viva aí. Tá bem, graças a Deus. Eu, com cinco meses, após, o médico me encaminhou pra Belo Horizonte. Com seis meses, a minha bolsa rompeu. Eu fui pra Caratinga, de lá, a médica me falou. Mas o que você fez? Se o médico falou que ia tentar salvar a sua vida, o que você fez? O bebê tá aí, viva aí, bonita assim. Clamei o Deus do Senhor. É? Clamei o Deus do Senhor. Que coisa, hein? Eu e toda a minha família, toda a igreja entrou em oração. Você mora onde, filhinha? Eu moro em Simonésia, Minas Gerais. E esse moço aí? Você é meu irmão. Você é irmão dela. Você viu isso? Vi tudo isso. Nós fomos lá em Belo Horizonte, quando o senhor tava fazendo a reunião lá no Braz, e a minha irmã tava internada lá. A gente foi lá no Braz, em Belo Horizonte. Lá tem Braz também? No Mineirinho. Braz nem aqui. Lá naquela praça. Até hoje eu tô confuso já, irmão. Eu tô achando que isso aqui é Cisneiro. Um prédio desse tamanho só em Cisneiro, porque... Foi no Mineirinho, após. Ah, não é Braz não. Braz é aqui, não? Lá tem Braz também? Não, após você errei, é a praça da estação. Lá é Cisneiro, urenha. Aqui é Braz. Com cinco meses, com seis meses, minha bolsa rompeu. Eu fui pra Caratinga, lá, a médica me falou que se a vaga não saísse pra mim em Belo Horizonte até a tarde, não tinha mais jeito pra ela. Mas é Deus que cura, após. Aí eu fui, minha mãe, todo mundo entrou em oração, clamando Deus do Senhor. A minha vaga saiu em BH. Chegando lá, eu fiquei um mês com a bolsa rota, após. Sem líquido nenhum na barriga. Misericórdia. Um mês. Aí, com um mês, ela nasceu. O cordão enrolou três voltas no pescoço dela. Ela deu três paradas antes de nascer. Ela nasceu roxinha, a bosta. Aí, quando ela nasceu, levaram ela pra UTI neonatal. Colocaram ela no oxigênio, na mesma noite. Ela, sem quase mexer direito, ela mesma arrancou o oxigênio. Hã? O bebê? Ela mesma enfiou a mãozinha e arrancou. O bebê? O bebê. Não precisou mais de oxigênio. Ela é médica? Ela não pode fazer isso. Ela fez. Só o médico pode fazer, né? Engraçado. Só Deus pra ser longânimo, compassivo, misericordioso, tolerante com o ser humano. Eu mostro dia e noite isso aí e você não acredita. Dia e noite você não acredita. E você fala mal de mim. Você fala mal da obra. Você persegue a obra. Você quer usar aquilo que o próprio Deus te deu pra usar contra a obra dele. E isso só vai até ele perder a paciência com você. É. Porque você tem motivos de sobra pra acreditar que o Deus dessa obra é Deus. Que o Deus dessa obra é Deus. Olha o bebê. Tava condenado, desenganado. Existe milagre nessa obra, filha? Existe milagre. O apóstolo lá no hospital, ele falou que ela tava com problema no coração. A médica foi confirmada, mas novamente clamou a Deus, fez os exames e não deu nada. É? Nada, nada. Mamãe tá emocionada, né mamãe? Emocionada. Sofreu, né? Sofreu bastante, né filha? É muito, apóstolo. Muita bênção. Você sofreu, né? Demais, apóstolo. Eu mesmo, na hora do parto, eu comecei a dar infarto. Os médicos falaram, esse remédio a gente não pode dar. Se tiver qualquer probleminha, vai morrer aqui, fica aqui. Mas Deus colocou a mão e tudo mudou. É bênção. O médico escolheu a sua vida pra salvar, uma vai e outra fica. Deus escolheu as duas, né filha? Amém. Então vem cá, dá um abraço na aposta. Glorifica o nome de Jesus. Graças a Deus, você viu aí pessoas que foram impactadas pelo poder de Deus. Pessoas que tomaram posse desta toalhinha, receberam um milagre urgente na sua vida. Tiveram a sua vida mudada, a sua vida transformada. E você está esperando o que, meu irmão? A senhora está esperando o que? De repente você está aí vivendo uma situação impossível. Uma situação falando, que humanamente falando, não tem mais jeito. Foi diagnosticado com uma doença terminal. E o Deus Todo-Poderoso pode mudar a tua história. Esse Deus Todo-Poderoso pode mudar a sua situação. Basta apenas você tomar posse. Tomar posse desta palavra. Sair de onde você estiver e estar conosco. E eu já quero chamar a sua atenção para nesse domingo agora. O domingo da jornada feliz. O domingo da jornada feliz. Pessoas que têm estado conosco todos os domingos e têm sido abençoadas. Pessoas que têm tomado posse dessa bênção. E domingo ela tem estado conosco em um dos nossos templos da Igreja Mundial do Poder de Deus. Espalhado pelo Brasil e pelo mundo. E você que nos assiste aqui da região dos lagos, mais preciso de rir das ostras. Nesse domingo agora, o domingo do jejum da jornada feliz. Estaremos juntos às oito da manhã, às quinze horas, como também às dezenove horas e trinta minutos. E você que me assiste de Macaé. Você das regiões aqui adjacentes de Macaé. Nosso bispo Carlos de Paula. Estará com todos nesse domingo agora. Um domingo todo especial. Estará o bispo Carlos de Paula juntamente com a sua esposa, a pastora Silvânia. Determinando que haja jornada feliz na sua vida. E eu gostaria de ler uma mensagem ao seu coração. Eu gostaria que você meditasse comigo. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 8. E diz assim, ó. Graças a Deus. O próprio Senhor Jesus, uma certa feita, reunido com os seus discípulos, Ele disse, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse poder hoje é a força. É a força que a senhora que me assiste nesse momento, se encontra agora talvez acamada. Você que me assiste nesse momento, foi diagnosticado com uma doença terminal. A senhora mãe que tem enfrentado um problema com o seu filho. A senhora esposa tem enfrentado um problema no seu casamento. E essa força talvez, que você tem precisado para a sua vida. Essa força para poder lutar. Essa força para poder ir em frente, caminhar. Talvez você já desistiu. E a palavra de Deus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nesse domingo agora, o domingo do jejum da jornada feliz, quando você pisar a planta dos pés em um dos nossos templos da Igreja Mundial do Poder de Deus, espalhado tanto pelo Brasil e no mundo, você vai tomar posse deste poder. Essa força, o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e vai estar lhe dando forças. Essa força que você precisa, essa força que você necessita. E eu gostaria que você preparasse agora o seu copo com água. Porque no próximo bloco, eu já vou voltar realizando a oração em seu favor. E você, lembrando mais uma vez, você de Macaé, esteja nesse domingo agora. Tanto às oito da manhã, às quinze horas, como também às dezoito horas. O nosso bispo Carlos, nesse domingo, às dezoito horas, estará também com a sua esposa, determinando o domingo da jornada feliz. E você de Rio das Ostras, região dos lagos, esteja comigo, nesse domingo agora. Rua das Acáceis, número 29, próximo ao centro de cidadania. Prepare o seu copo com água, porque no próximo bloco, nós voltaremos realizando a oração em seu favor. Ele ficou entre a vida e a morte. Realmente, ele ressuscitou. Sexta-feira, o clamor do meio-dia. O que é meio-dia? Porque a Bíblia fala da peste que assola o meio-dia. Que é a hora mais perigosa que existe, segundo a Bíblia. Existe uma peste que assola o meio-dia. Os principais problemas, acidentes, tudo que é tipo de moléstia acontece nesse horário. Nem meia-noite não, por incrível que pareça. A peste que assola o meio-dia. Está escrito isso. Não te assustarás do terror noturno. Eu sofria com uma arritmia. Fiz um voto com Deus no tubarão. Foi aprovado que não deu mais nada. Mais nada? Está livre, né, gente? Nem da seta que voa de dia. Ele estava no OTI, foi operado do coração. Aí peguei essa água aqui e hoje já está em casa. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Jó foi a prova viva. E da planta do pé ao alto da cabeça, ele estava cheio de tumores. E quem sabe você tem sido atingido por obras de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, inveja ou no grande, perdeu família, perdeu filho, perdeu marido para as drogas, filho para as drogas, perdeu o seu lar, destruiu as suas finanças, tem perdido a sua saúde e você tem atribuído isso a Deus. Não é Deus, não é Deus, não é Deus, mas é o mal, o ladrão, satanás. Por isso que nós iniciamos o programa dizendo o que Jesus falou, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sexta-feira, o clamor do meio-dia. Você que se encontra aflito, abatido, doente, em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, Se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. De volta estamos com o poder sobrenatural da fé e esse é o momento da prece e da fala com Deus. Vamos falar com Deus? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, visita o Hospital HPM, o Hospital São João Batista, onde existem pessoas que estão desesperadas, doentes, aflitas. visita esta casa, este trabalho, este ambiente onde esta pessoa se encontra e ela ora conosco, meu Pai. Que ela receba o milagre, a manifestação do teu poder, a cura, o poder do Senhor em sua vida. Se levante, reaja e venha estar conosco na terça-feira do milagre. A gente consagra este copo com água, que esta água consagrada seja fluidificada e quando bebermos dela, como um santo remédio fosse, para trazer cura e paz. Em nome de Jesus, amém. Deus, ilumine a sua vida, abençoe os teus caminhos, lhe proteja e faça esta tempestade cessar. Terça-feira do milagre urgente do poder de Deus. Não posso deixar de falar a respeito daqueles que têm dado condições dessa programação continuar ao ar. E se você também se identifica com ela e quer nos ajudar a mantê-la no ar, você pode adquirir o carnê mais que vencedor. Mensalmente, você vai contribuir com uma ajuda de R$ 70,00. Uma oferta simbólica de R$ 70,00. Diretamente em uma das contas, na conta exclusiva para o carnê. Conta exclusiva para o carnê. Você pode depositar, você deve depositar diretamente na conta ou fazer a sua transferência via smartphone. Ou você pode adquirir esse carnê na nossa sede, em uma igreja mundial mais próxima da sua casa. Ou pedir agora na Central em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que nada te faltará quando você semeia numa obra como essa. Deus prospera a sua vida. Carnê, mais do que vencedor. Tenho certeza que a sua vida vai florescer. Tá certo? Eu fico por aqui com a minha participação, mas voltaremos a qualquer momento. Ele ficou entre a vida e a morte. Realmente ele ressuscitou. Sexta-feira, o clamor do meio-dia. O que meio-dia? Porque a Bíblia fala da peste que assola o meio-dia. Que é a hora mais perigosa que existe, segundo a Bíblia. Existe uma peste que assola o meio-dia. Os principais problemas, acidentes, tudo que é tipo de moléstia acontece nesse horário. Nem meia-noite não, por incrível que pareça. A peste que assola o meio-dia. Tá escrito isso. Não te assustarás do terror noturno. Eu sofria com uma arritmia. Fiz um voto com Deus no tubarão. Foi aprovado que não deu mais nada. Mais nada? Tá livre, né? Nem da seta que voa de dia. Ele tava no OTI, foi operado do coração. Aí peguei essa água aqui e hoje já tá em casa. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Jó foi a prova viva. E da planta do pé ao alto da cabeça, ele estava cheio de tumores, cânceres. E quem sabe você tem sido atingido por obras de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, inveja, olho grande, perdeu família, perdeu filho, perdeu marido para as drogas, filho para as drogas, perdeu o seu lar, destruiu as suas finanças, tem perdido a tua saúde e você tem atribuído isso a Deus. Não é Deus. Não é Deus. Mas é o mal, o ladrão, Satanás. Por isso que nós iniciamos o programa dizendo o que Jesus falou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sexta-feira, o clamor do meio-dia. 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 A CIDADE NO BRASIL